Esse exemplo aqui resume toda a sua física 1, brincadeira, mas uma boa parte dela. O exemplo é o seguinte, eu tenho um objeto que eu obrigo a se mover em uma linha reta, por exemplo, um vagão de trem que se move sobre um trilho que é reto. Eu estou obrigando ele a se mover em uma linha reta. Eu digo que esse é um problema unidimensional, entende essa linguagem? É um problema de uma dimensão só, porque o vetor posição R de T só tem uma componente não trivial. Que é a componente ao longo do caminho que esse vagão vai percorrer. As componentes ortogonais à linha de trem são triviais. Eu posso escolhê-las valendo zero. Essa dimensão, então, é um problema. Essa dimensão eu vou escolher a letra X para representar a posição nessa dimensão. Esse vagão de trem está sujeito a uma força, uma única força, que também tem a mesma direção dessa linha de trem. E que é constante. Puxa, que coisa, né? O problema mais simples do mundo. Essa constante eu vou chamar de F0. Então, vagão de trem sujeito a uma força constante que aponta na mesma direção do trilho. Esse é o problema físico. Como é que eu vou transformar isso no problema de matemática? Usando a segunda lei. Eu sei qual é o lado esquerdo. Eu sei qual é a resultante. Neste caso, o peso e a normal não vão interferir no meu problema, porque trata-se de uma linha de trem horizontal. Aquela coisa toda que você já sabe. O trem não vai levantar voo, não vai se enfiar para dentro da Terra. Então, essas duas forças se equilibram. Só tem uma força não equilibrada, portanto, a resultante é ela. E, portanto, eu posso escrever que F0, digamos que F0 seja o símbolo que denota o valor dessa força, é igual a mx dois pontos. Pronto. Essa é a equação. Transformei o meu problema de física num problema de matemática. O que eu quero é obter a função x de t. Como é que x depende do tempo? Legal? Isso aqui fica mais fácil de visualizar se eu escrever desse jeito. x dois pontos F0 dividido por m. Quando eu tenho uma situação como essa, na qual eu posso exprimir a derivada segunda da posição, que, neste caso, se resume a uma posição em uma dimensão, a derivada segunda igual a uma coisa, uma função conhecida do tempo, alguém pode dizer, ué, mas que função do tempo é essa? Ah, é a função trivial, a função constante. A função constante é a função de qualquer coisa, inclusive do tempo. É, na verdade, envolve o tempo elevado a zero. Não é verdade? Quando eu consigo escrever uma coisa dessa, resolver essa equação diferencial é absolutamente trivial. basta eu integrar dos dois lados. Se aqui eu tivesse uma função que não fosse só do tempo, que fosse função do x, por exemplo, ia, eu estava meio atrapalhado, porque o x estaria aparecendo dos dois lados, né? Mas se não aparece x aqui, se só aparece tempo, ou se não aparece nada, então é moleza, eu vou integrar dos dois lados. Integrar dos dois lados, eu posso fazer de duas maneiras diferentes. Eu posso usar uma integral indefinida. Lembra o que é uma integral indefinida? Integral indefinida de alguma coisa, eu obtenho a função integrada, mas tem constantes faltando nessa brincadeira. Ou eu posso usar uma integral definida. Eu tenho limites inferior e superior. Em geral, num problema desses, a gente pode escolher uma forma ou outra, mas é muito comum num problema desses, se a gente tem informação sobre o que acontece com o vagão de trem num determinado instante, que a gente chama de instante inicial, t0. Ou então a gente escolhe esse t0 para ser t igual a zero. Afinal de contas, a gente em geral tem essa liberdade, né? Em geral, a gente sabe onde é que o vagão estava no início da situação e com que velocidade ele estava. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou integrar essa equação uma primeira vez para obter x ponto. Integro uma segunda vez para obter x. Vou fazer isso usando uma integral definida. Então eu vou fazer assim, isso aqui é integral de t0 até t. Eu estou usando, portanto, o símbolo t para designar o instante final dessa integração. O símbolo t0 para designar o instante inicial. Eu vou integrar x dois pontos. E aqui, né, os matemáticos... Tem uma regrinha que me obriga a escrever aqui d alguma coisa, né? D o quê? Eu não vou botar dt pelo seguinte, porque eu estou usando t para designar o instante final. E essa variável de integração é a variável muda. Eu posso usar qualquer letra que eu quiser para ela. Então eu vou usar t'. Só para deixar claro que isso aqui não é a mesma coisa que isso. E o t é o instante final. E esse t' é uma variável que vai andando desde t0 até t. É uma variável de integração. Nós dizemos que a variável muda, porque eu posso usar qualquer símbolo para ela. Isso aqui tem que ser igual à integral de t0 a t de f0 sobre m dt'. Algumas pessoas podem não gostar muito ainda ou não estarem muito familiarizadas com essa história de x pontos, x dois pontos. Se você não está, eu posso reescrever aquilo assim. Integral de t0 a t, de d2x dt2, dt'. E o que é a integral? Ah, bom, mas isso aqui... Oi? É embaixo de t'2. dt'2, isso. Está vendo por que eu não gosto disso? Eu prefiro os pontos que não me atrapalham. Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer d dt' de... É isso que é a derivada segunda, não é? Então, eu estou tomando a integral de uma derivada total. A integral de uma derivada, uma coisa é a inversa da outra, vai dar. O que está sendo derivado aqui dentro? Então, isso aqui é igual a... dx dt' calculado no instante t, menos dx dt' calculado no instante t0. Não é verdade? Nos limites de integração. Limite superior, limite inferior. Isso é igual, eu estou olhando para o outro lado, a f0 sobre m. Integral de dt' é t'. Entre t0 e t, vai dar t menos t0. Isso aqui nada mais é do que a velocidade, não é? Ora, a velocidade no instante inicial, normalmente a gente usa um símbolo para ela. Qual é o símbolo que a gente usa para ela? V0. Então, eu vou chamar isso aqui de V0. Então, eu obtive um primeiro resultado, que é assim, ó. V de t, igual, estou passando isso para o outro lado, a V0 mais F0 sobre m. T menos t0. V, igual a V0 mais AT. Está vendo aqui, ó? Isso aqui é a aceleração, né? F0 sobre m. T menos t0 é o quanto tempo passou desde o início. Se a gente tomar o t0 como zero, vira a equação que você aprendeu quando era criancinha, né? V igual a V0 mais AT. Mas eu vou integrar de novo, porque eu quero x. Então, eu vou integrar de t0 até t. Vou fazer assim, ó. D, dt' de x. Eu vou omitir a variável que eu estou usando nessa integração, só por preguiça. menos. Na verdade, esse cara que está aqui, já vou chamar de V0, para eu não complicar a minha vida. E do outro lado eu tenho... Outra vez, é claro que você poderia ter imediatamente escolhido t0 igual a zero e tal. Isso ia simplificar os seus símbolos bastante, né? Mas eu estou fazendo isso aqui por completo. Então, vamos lá. Aqui, de novo, eu tenho a integral de uma derivada. Então, isso aqui vai dar x de t menos x de zero, ou x de t0. E esse aqui a gente normalmente chama de x0, né? menos, isso aqui vai dar v0 t menos t0 igual a f0 sobre m como é que vai ficar isso aqui? t' menos t0, tudo ao quadrado, sobre 2, direto. Então, isso aqui vai dar t' menos t0 ao quadrado sobre 2 entre os limites t e t0 ou t0 e t o que é a mesma coisa que escrever x de t igual a x0 mais v0 t menos t0 mais meio de f0 sobre m t menos t0 ao quadrado. x igual a x0 mais v0 t mais o meio de at2. Há de confessar que é um bocado de trabalho, né? Para obter algo que a gente já sabe. Já sabia há muito tempo. Você conhece alguma outra maneira de obter esse resultado? Tem uma forma muito simples que a gente pode usar para resolver esse problema, que a gente pode usar no ensino médio. Senhores licenciandos, né? Tem uma forma trivial de você chegar à mesma solução. Quer ver? se nós temos um problema no qual uma força constante está agindo sobre um objeto em uma dimensão então nós sabemos que a aceleração é constante porque a lei de Newton é f sobre m f0 sobre m se a aceleração é constante a velocidade o gráfico da velocidade é uma linha reta aqui está o gráfico da velocidade v em função de t aqui está o instante t0 aqui está o instante final ora, você ensinou lá você aprendeu no ensino médio provavelmente e você vai ensinar para os seus alunos e quando você tem o gráfico vt é muito fácil você descobrir a distância percorrida a distância percorrida é a área debaixo do gráfico da velocidade não é isso? é essa área aqui é a área de um trapézio que eu posso separar num retângulo e num triângulo isso aqui é a velocidade do instante t0 que eu chamei de v0 então a distância percorrida distância percorrida que é x de t menos x0 é esse lado daqui tem que ser igual à área desse retângulo e a área desse retângulo é base vezes altura v0 t-t0 mais a área desse triângulo a área do triângulo é metade da base vezes altura né? então isso aqui é metade e essa altura aqui quanto é? ah, bom se esse gráfico é um gráfico inclinado aceleração constante a inclinação desse gráfico é a aceleração que é f0 sobre m então isso aqui é a aceleração vezes t menos t0 porque isso dividido por isso dá a aceleração que é a inclinação então isso aqui é um meio de base vezes altura que é f0 sobre m vezes t menos t0 vezes t menos t0 t menos t0 ao quadrado aqui está a mesma equação obtida por um método que na verdade é é muito simples de você apresentar para um aluno no ensino médio mas o que você está fazendo na verdade é uma integração porque calcular a área embaixo do gráfico é assim como é que eu defino a área de baixo do gráfico através de uma integral só que eu não preciso dizer isso para ele além disso calcular essa área em casos como esse é extremamente simples se o gráfico vt fosse um gráfico mais complicado aí continuaria sendo verdadeiro que a distância percorrida é a área embaixo do gráfico mas aí a gente não teria mais instrumentos analíticos para fazer esse cálculo para o nosso pobre aluno né Música